Boa, boa meus amores, aqui é a Thay e tá começando mais um vídeo aqui no canal Bom gente, eu vou tentar aqui arrumar a câmera melhor pra vocês E eu já continuo aqui certinho o vídeo Bom gente, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá e me sinta ideias, lá eu posso... Gente, eu juro que não tinha barulhinho, foi eu começar a gravar e o cara começou a bater aqui do lado Tu para! Agora vai ficar o barulhinho do cara batendo, mas tu tem que gravar assim, senão nunca vai ter vídeo Então gente, a Fê vai participar comigo do vídeo Nesse vídeo eu fiz uma enquete perguntando se vocês queriam que eu mostrasse as coisinhas da Manu Eu já vou explicar porque eu tô toda torta aqui É... Viada É... Vim mostrar todas as coisinhas que a Manu já tem, ela não tem quase nada, mas eu vim mostrar o pouco que ela tem Vocês votaram que sim, deu 90% que vocês queriam ver as coisas que a Manu já tem Gente, por que que eu estou toda torta assim? Ó, quem não me segue no Instagram, me segue lá de novo Vou falar de novo, né? MC tá ideias Gente, lá eu posto stories falando tudo o que acontece comigo, tudo o que eu não posto aqui no YouTube, eu tô postando lá Quando às vezes eu demoro pra postar vídeo aqui, lá eu tô atualizando vocês das coisas que estão acontecendo E meninas que estão grávidas, ao mesmo tempo que eu vou contar pra vocês o que aconteceu Vem, vou apresentar Ao mesmo tempo que eu vou contar o que aconteceu, eu já vou pedir ajuda aqui nos comentários Já comentem aqui se vocês já passaram por isso Ou se vocês têm alguma dica, sei lá, pra me ajudar Gente, eu tô toda torta, eu não sei se tá dando pra vocês Tipo, eu não tô conseguindo ficar sentada Gente, o que que me aconteceu? Hemorroida me aconteceu Vocês acreditam? Gente, normalmente isso acontece pós-parto, né? Depois que tem um filho que sai algumas hemorroidas na mulher Eu já vi várias meninas falando que pós-parto teve Só que, gente, comigo aconteceu antes Gente, eu tô sofrendo, sério Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, porque tem o barulho do acondicionado O cara que resolveu começar a bater aqui Mas tudo bem Gente, me aconteceu antes Eu fiquei, ó, começou no domingo à noite Saiu pra fora, gente Saiu pra fora, é externo Eu tô usando pomada, eu tô tomando remédio Desde segunda-feira Agora já é sexta-feira Hoje é sexta-feira E hoje começou uma melhorinha Só que, gente, eu não consigo Meu filho, por que começou agora isso? Senhor do céu Eu tava batendo, não tava fazendo barulho nenhum Mas então Eu tô desde segunda-feira num sofrimento Que só Deus Eu não consigo dormir Eu não consigo ficar sentada Pra andar dói Eu só consigo ficar deitada de lado Porque, gente, é uma dor horrível E... é horrível E aí eu tô tomando remédio Eu vou ter que fazer um tratamento de três meses O certo é operar e tirar Mas como eu tô grávida Eu não posso operar Eu não posso tirar Tenho que esperar Eu não nascer Pra poder tirar Se não melhorar Mas, gente, é uma coisa horrível Eu não desejo pra ninguém Se vocês tiverem dicas De como, tipo, melhorar Amenizador Porque eu tô usando uma pomada Mas, tipo, eu já comprei várias pomadas Nenhuma, assim, tipo, adiantou Essa última que minha mãe comprou Deu uma melhorinha Só que naquelas ainda Então, se vocês tiverem algum tratamento Que vocês sabem Caseiro, assim Que vocês já tiveram E vocês souberem Gente, comenta aqui nos comentários Porque eu tô precisando de ajuda Olha como que eu tô Toda torta Eu não consigo ficar, tipo, sentada e reta Porque é arte muito E dói muito Porque tá pra fora É horrível, mas tudo bem, né? O que que uma mãe não passa? Porque, gente do céu Eu passei por tudo nessa gravidez Mas, tudo bem, gente Agora eu vou começar mostrando as coisinhas da Manu Eu vou começar pelas fraldas Gente, ela ganhou algumas fraldas Ah, que chatice! Da avó dela Por parte de Do meu marido, né? E da É, por parte lá Da família dele Ela ganhou da avó dela Da Da Bisa Aí ela ganhou essas fraldas aqui Da Da Kramer Ah, gente Outro detalhe Eu acho que não vai ter chá de bebê Eu acho que a gente resolveu Não fazer o chá de bebê Porque a gente deixou tudo Pra última hora Ó, são quantas fraldas? Um, dois, três, quatro São quatro fraldas Da Kramer Gente, eu não sei se essa fralda é boa Comentem aí qual foi a experiência de vocês com essa fralda Mas, né? E uma da Pampers Que também foi lá da família Foi da família dele? Não Gente, eu nem lembro de quem foi essa fralda Quem deu essa fralda da Pampers Mas acho que também foi da família dele E tem outra da Pampers Que minha amiga que deu Ai, gente, tá cansado Foi a minha amiga que deu A Elaine É outra da Pampers Só que vermelha E aí Ela ganhou também Esse lencinho aqui É da Rude Sei lá como que fala Mas, gente Eu já tô usando esse lencinho Porque eu não tô podendo usar papel higiênico Porque senão irrita mais Aí o que eu fiz? Abri o lencinho da criança E tô usando Porque Eu tenho o que fazer Ai, gente E agora Como que eu vou mostrar pra vocês A roupa só Tô aqui, ó Toda apoiada Tipo, não posso aceitar Fê, é melhor tu mostrar Eu venho pro lado Porque tá doendo Uh E você mostra Consegue mostrar? Tu não consegue não? Ui, mas é porque eu vou ter que te... Coloca aí, ó Gente, tu doi demais Ó, vou tentar arrumar aqui Uh Gente, até que ela tem bastante coisinhas Daqui tu fica porque tu vai abrir Calma, eu vou tentar arrumar aqui pra vocês Gente, ó As roupinhas que a Manu ganhou Ai Gente, eu tô com dor Mas tô aqui Ó, essa daqui foi a minha mãe que deu Gente, as roupinhas são Uma mais fofa que a outra Que é com... Não, isso daqui é sozinho, né? É o bodyzinho Aí esse... Minha mãe também deu essa daqui Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem Olha, a coisa mais fofa Depois eu tenho que dobrar tudinho Aí vem com o mijãozinho, né? Aí minha mãe... Aí minha avó deu... Tipo, meio que igual Ó Com o mijãozinho também E aí vem os que o pai dela deu O que eu acho que vocês já viram Mas tem gente que chega nova no canal, né? Então eu vou mostrar Ó Ele comprou quatro bodyzinhos Foi esse... Vou tentar fazer um vídeo rápido aqui Pra não ficar muito longo Esse... E porque eu estou com dor, pessoal Esse daqui foi a minha avó Que deu pra ela A pizza dela, né? Gente, é a coisa mais fofa, olha Aí... O pai dela também deu esse Que também é a coisa mais fofa Gente, eu acho que eu sou a pessoa mais rápida, assim Tipo, pra mostrar a roupa, né? Porque tem gente que fica um ano lá mostrando a roupinha Mas é porque eu estou com dor mesmo Ah, não Essa daqui também foi o... Foi o Diego É, foi o Diego, gente Que deu É porque minha avó deu uma parecida Essa daqui também foi o Diego E a minha avó deu essa daqui, ó É de médica Enfermeira, assim lá Ó Também é muito fofa Essa daqui é a maiozinha Que o Diego deu, é menor Aí a madrinha dela Por minha parte Porque, pra quem não sabe Assistindo ao vídeo dos padrinhos Eu escolhi um casal Meu marido escolheu outro casal E o casal que eu escolhi A minha amiga deu essa Da Dinda, ó Também é a coisa mais fofa É o que que tá escrito? Minha Dinda é linda Ela nem se acha, né? Aí essa daqui foi uma amiga minha Que deu pra ela A Tamires Também é a coisa mais fofa E ela deu uns paninhos de boca Eu vou até abrir De qualquer jeito eu vou ter que abrir E guardar lá no coiso Mas eu só vou tirar uma, ó Esse daqui foi o coisadinho Saquinho Deixa eu ver como que é Ah, é os paninhos, ó De estrelinha Bonitinho, ó E aí Vai sobrar pra Fê Agora dobrar e colocar as bocas Tem que dar Deu mais estar, né? Aí isso daqui, gente Vocês viram, acho que no vídeo anterior Que eu fui pra comprar dois Duas calças, né? Dois mijãozinhos E veio esse shortzinho E a calcinha A mulher me enganou Mas, ok Aí esse daqui foi aquele Que eu acho que vocês também viram Vendo aqui a capinha E o conjuntinho Que a minha avó deu Minha avó deu bastante coisa pra ela Ó, é a blusinha E a sainha Deixa eu mostrar a sainha Gente, eu não sou boa pra mostrar as coisas Mas, ó A sainha é a coisa mais fofa E a blusinha também Até que ela tem bastante coisa, né? E da outra madrinha dela Por parte do meu marido, né? Que ele escolheu Que é a tia dele Ela deu uma toalha Ó Mas eu vou abrir Porque vai ter que lavar tudo depois, né? Então não adianta deixar guardado Olha, gente Tem a toquinha Ó, que bonitinha A toquinha É um ursinho Isso é, né? E a toalha É amarela E a parte de baixo Do outro mijãozinho Que a minha avó deu Gente São essas as coisas Tem mais coisa? Ah, esse daqui Que minha mãe deu Olha Gente, eu pirei Nisso daqui É muito pequenininho Tipo, ela já vai nascer e usar Porque É RN É RN Esse daqui Tem uns que são maiorzinhos Olha isso, gente Que coisa mais fofa Abrei nisso daqui, ó Gente, foca nisso daqui Gente, é muito fofo Olha Gente, é muito fofo Eu amo essas bordinhas aqui, sabe? Eu acho muito fofo E a Fernanda Tinha que ser ela, né? Tipo, pra dar um negócio que tipo Sou da titia Ó, que fofinho também Qual é o nome disso? É tipo sapatinho, né? É um sapatinho, eu acho Sou da titia Tinha que ser, né? Parece que ela ia comprar alguma coisa Que não ia estar envolvido titia E foram essas as únicas coisas Que a Manu tem até agora Gente, eu acabei de entrar Pro oitavo mês Quem não sabe Trinta e duas semanas Oitavo mês A gente só tem isso A única coisa que tem Só que agora Depois do dia 20, né? Depois de domingo Eu vou dele comprar as coisas Da mala maternidade Vou vir trazer pra vocês Tudo que eu vou levar na mala Mas na mala É mala que se fala na bolsa, né? Bolsa maternidade, gente Vocês vão saber Eu vou vir trazer tudo pra vocês Que eu vou levar pra mim Que eu vou levar pra ela E o enxoval também O Diego e o padrinho dela Por parte do Diego Também vai dar o enxoval O meu tio vai vir já esse mês Agora de janeiro Pintar o quarto dela Minha mãe já vai comprar a banheira Minha tia vai dar o berço E a gente tá ganhando as coisas assim A madrinha dela Por parte do Diego Vai dar o carrinho de bebê A minha amiga vai dar Aquelas cadeirinhas, sabe? Que parece bebê conforto Mas é uma... Como que é o nome da cadeirinha? É aquelas cadeirinhas Que você coloca a criança E fica uns negocinhos caidinhos assim Sei lá, não sei falar Mas é isso que ela vai dar E esse mês eu acho que é Quando vai começar a chegar as coisas dela Tudo certinho Porque ela já pode... Tipo, ela já pode vir a qualquer momento Eu estou de 32 semanas Se ela for apressada Ela pode vir nas 35, 36, 37, 38, 39, 40 E aí vai Eu não sei que dia que ela vai resolver vir E daí eu vou mostrando tudo pra vocês Quando ela for ganhando as coisas Quando o quarto dela estiver pronto E essas foram as coisinhas dela E sobre um negócio Falar das minhas hemorroídas Gente, por que tem que falar que é abertamente? Eu estou falando abertamente Sobre as coisas Se vocês tiverem dicas pra me dar Tipo, pra me ajudar Porque vocês estão vendo Que eu estou numa situação precária, né? Eu não estou conseguindo nem ficar sentada Hoje foi minha melhora Olha o meu cabelo Eu estou, acho que Umas duas semanas sem fazer meu cabelo Meu cabelo, tipo, tá duro, tá sujo E eu não consigo fazer Porque eu não consigo ficar com o cabelo molhado E, tipo, eu não consigo ficar sentada Tipo, nem pro meu marido secar Porque ele sempre que seca meu cabelo Eu faço a chapinha Só que eu não consigo ficar sentada Então, e nem muito deito em pé Então como que eu vou fazer meu cabelo? Não dá Então hoje, como eu estou melhorzinha Eu vou lavar Ele vai trazer o secador E a chapinha da mãe dele Porque eu dou sem E aí ele vai secar E eu vou tentar pranchar Se eu não conseguir Só vou deixar no secador mesmo Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever De deixar aquele like Que me ajuda muito, muito Pede like E não se esqueçam de se inscrever De se inscrever de novo E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram Que lá eu vou estar postando em store, gente Tudo que acontece eu posto lá Ó, quem me segue lá já sabe Já sabe da minha demorroida Já sabe de tudo Porque lá eu conto tudo Lá eu converso com as meninas Várias meninas me deram dicas Algumas dicas eu até fiz Tipo, de comprar essa de água morna Que uma menina me receitou lá Outra com um negócio de maisena Gente, eu tentei de tudo Porque eu tava, tipo Não tava aguentando de dor Mas é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo